Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Morro do Dendeu de invadir Nós com os alemão vamos se divertir O que é do Dendeu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois doitão Um vai de uro na frente e estou todo o tamburão Vem mais dois na retaguarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou os eu que enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pá será que você grita Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro eu digo pra vocês E finalizo o rap detonando de granada Parapapa-pa-pa-pa-pa Parapapa-pa-pa Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Legenda por Sônia Ruberti